Apesar da proibição do uso de fogos de artifício, a demanda no setor de queimados, no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, ainda é alta no final de ano. Quem nos responde a pergunta é Daniel Labernardi dos Santos, responsável pela unidade de queimados do HPS. Muito bom dia, senhor Daniel. Bom dia, Armando. Bom dia a todos que nos acompanham pela RGC TV. Apesar da... Sim, Armando. Sim, pois não. Estou lhe ouvindo. Sim, já respondendo a tua pergunta, sim, a procura por atendimento por queimaduras no HPS segue elevada após um período de redução no ano de 2020, que acreditamos que seja devido à pandemia, às restrições de circulação. No ano de 2021, nós já retomamos patamares praticamente idênticos ao ano de 2019. Creio que a recomendação seja exatamente essa, de não utilizarmos fogos de artifício e deixar para os profissionais utilizarem, prepararem os fogos de artifício nas localidades onde esses eventos são programados. Temos muitos acidentes com queimaduras devido aos fogos de artifício. Nós esperamos sempre em torno de um aumento de 25% dos atendimentos por queimadura no HPS no mês de dezembro, relacionado às festividades do final de ano. O setor de queimados do HPS é uma referência no Estado e reconhecida a unidade em todo o país pela sua qualidade. Qual a média de atendimentos durante um mês que não seja nem um mês das festas juninas, nem do final do ano? Nós temos, Armando, em torno de 150 atendimentos de queimados por mês, em torno de 15 a 20 internações. Pacientes com grandes queimaduras são pacientes que demandam muitos cuidados e permanecem internados por longos períodos na unidade de queimados. Nós somos referência, sim, para todo o Estado e, inclusive, 70% dos pacientes internados na unidade de queimados do HPS provém do interior do Estado e não de Porto Alegre. São acidentes de várias naturezas, incêndios em prédios, a chaleira que caiu e outros episódios. Exato, Armando. O nosso principal fator de queimadura são líquidos, então a gente sempre recomenda aquele cuidado, principalmente para as nossas crianças, água quente, água do chimarrão, óleo da fritura, queimaduras por fogo que envolvem acidentes, incêndios mesmo e, como a gente frisou, o dezembro sempre traz a questão dos fogos de artifício também. O senhor referiu a média de 150 atendimentos fora do período das festas juninas do final do ano. Sobe para quanto em junho e em dezembro a média de atendimentos? Em junho nós não temos essa variação tão grande, Armando. Em dezembro essa média só passa dos 200 atendimentos. E que recursos hoje, falo em banco de pele para repor as partes que são afetadas, que outros detalhes o senhor poderia nos trazer sobre avanços no tratamento de queimados? Armando, hoje o Hospital de Pronto Socorro conta com diversos recursos, grande tecnologia no sentido de tratamento de queimaduras com curativos de alta tecnologia, uma equipe super especializada e uma organização que é muito necessária para o atendimento desses pacientes grandes queimados, com cirurgias plásticas ou reconstrutoras que ocorrem diariamente no Hospital de Pronto Socorro. Que é motivo de orgulho para os porto-alegrenses e para os gaúchos, esta extraordinária obra inaugurada na gestão, na primeira gestão de José Loureiro da Silva como prefeito de Porto Alegre. Uma campanha que mobilizou toda a comunidade, além dos recursos públicos, muitos recursos privados foram canalizados para que o Hospital de Pronto Socorro pudesse estabelecer essa forma de atendimento. Qual a área que no hospital o setor de queimados ocupa? Em que andar fica e qual a área que ocupa? Nós estamos no quinto andar do Hospital de Pronto Socorro, nós temos atualmente 10 leitos de internação em terapia intensiva e esses pacientes após, como eu disse, é uma longa internação em geral, após eles são encaminhados de alta da UTI para as unidades de internação que ficam no segundo e terceiro pavimento do Pronto Socorro. E para finalizar, quantos profissionais atuam nesta área pela qual o senhor, nessa unidade pela qual o senhor é responsável? Armando, nós temos atualmente 8 enfermeiros diretamente na assistência. Nós contamos hoje com o Enfermeiro Hospitalista, que é uma inovação no serviço de saúde que o Pronto Socorro tem implementado nesse ano de 2021. Além disso, temos cerca de 35 técnicos de enfermagem, profissionais médicos, plantonistas e rotineiros, além de fisioterapia, nutrição e toda a equipe de suporte para esse atendimento de qualidade. Muito bom. Olha, muito obrigado pelas informações. Armando, se me permite, só reforçando a necessidade, esses pacientes demandam uma grande quantidade de transfusões sanguíneas devido às cirurgias que eles acabam fazendo e à perda de sangue. E aí, aproveitando os espectadores e convocando, o nosso banco de sangue está com estoque em 40% abaixo do previsto. E as necessidades maiores hoje são o sangue do tipo A e tipo O positivo e negativo, que são amplamente utilizados por esses pacientes. Quem puder doar, serão sempre muito bem-vindos. Ok. Senhor Daniel Labernardi dos Santos, responsável pela unidade de queimada do Hospital do Pronto Socorro de Porto Alegre, muito obrigado por sua entrevista, parabéns pelo trabalho desenvolvido, pela excelência, reconhecimento das comunidades de Porto Alegre, de todo o Estado. E quando precisa, essas comunidades, quando precisam, sabem que tem uma equipe da mais alta capacidade para o atendimento. Parabéns, bom final de ano e menos trabalho. Em consequência dos forços. Muito obrigado, Armando. Obrigado. Obrigado. Obrigado.